Olá estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais uma aula de ciência, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que essa aula fica disponível aí no repositório, não é? Se você está assistindo, você possivelmente acessou por lá, pelo repositório do Centro de Mídias. Então seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para pausar a hora que quiser, fazer uma reflexão, reproduzir também em sala de aulas, professores e olha, para essa aula não estou sozinha, quem me acompanha? Professor Rafael, seja muito bem-vindo. Olá professora Genoveva, muito obrigado pelo convite, estamos aqui disponíveis mesmo e olha, vamos também cumprimentar aqui o Andrei, Andrei está ali, olá Andrei, bem-vindo também você e toda a comunidade surda que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos. Pro Rafa, acho que a gente precisa também fazer uma autodescrição aí para que a comunidade cega também possa nos enxergar, entre aspas. Sim, sim. Vamos então falar aí um pouquinho sobre nós? Sim. Começo? Pode ser. Tá bom. Eu sou um pouquinho mais alta que o professor Rafael, tenho a pele branca, os cabelos castanho claro, estou agora com uma blusa preta de manga curta, com alguns detalhes de pérolas aqui na gola, estou com uma calça marrom e um sapatinho estilo boneca na cor vermelha. Pro Rafa, a sua vez. Eu sou um homem barbudo, estou com o cabelo preso hoje, mas ele também não é muito comprido, ele é preto. Estou com um casaco azul, de fundo amarelo, com uma camiseta preta por baixo e uma calça e sapato palhas. Muito bem. Então acredito que agora deu para todo mundo mais ou menos aí nos visualizar, Pro. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e vamos para a aula, pedindo ao oráculo que coloque para nós o título na tela. Olha só o título da nossa aula, qual material? Cá estamos nós, Pro Genô, Pro Rafael. E vamos pensar um pouquinho a respeito da habilidade desta aula, Pro. Então a habilidade é F03, C01, produzir diferentes sons a partir da vibração dos objetos e identificar variáveis, material de que são feitos, tamanho, forma, que influem nesse fenômeno. Muito bem. Então o objeto do conhecimento aí é a produção de som. E nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito do material de que são feitos esses objetos. E olha, uma dica importante, quem vai aqui descobrir ou desvendar de que material são feitos a partir dos sons ouvidos será o professor Rafael, hein? Desafio aí hoje, Pro. Desafio. Mas vamos ver de fato o que vamos aprender nesta aula do componente Ciências. O que será que nós vamos aprender, hein? Podemos visualizar aí uma imagem, temos uma lixeira de alumínio ali, não é? E um bastão de beisebol batendo nesta lixeira. Será que produz algum som? Sim. Sim, produz, não é? Sim. Então um bastão de madeira batendo aí numa lixeira de metal, certamente produz um som bem alto. Hum! E aí, nós vamos hoje estudar um pouquinho a respeito do som. Muito bem. Vamos pensar também nos materiais e no tamanho desses materiais. Será que o material, Pro, e o tamanho desse objeto influencia aí, não somente na proporção do som, mas no som em si? Sim. Será que o mesmo objeto, num tamanho menor, faz um som diferente do que o mesmo objeto num tamanho maior? Eu acredito que sim, né? É o que vamos descobrir hoje, hein? Então fiquem ligadinhos aí e vamos juntos para as atividades. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho o que é o som. Pro, o que é o som? O som nada mais é que ondas produzidas pela vibração de um corpo. Elas se propagam pelo ar e chegam até nossos ouvidos. Vibrações produzidas por objetos diferentes produzem diferentes sons. Ah, então o texto aqui já traz para nós o quê? Que vibrações produzidas por objetos diferentes produzem sons diferentes também. Muito bem. Então se eu bater aqui, por exemplo, num vidro, num acrílico, vou produzir um som. Se eu bater da mesma forma no metal, o som é diferente. Então depende também do instrumento que eu bato ali. É, se você utilizar outro equipamento, né? Outro objeto, ele vai produzir outro som. Muito interessante. Então vamos juntos aqui descobrir e olha, o professor Rafael já vai entrar aqui logo mais no clima aí e vai se preparar para esse desafio. Vocês sabem que quase tudo à nossa volta produz som. Não é verdade? E aí, olha só a proposta de hoje da nossa atividade é o seguinte. Vamos descobrir qual material está produzindo som? Olha só. Temos aí uma caixa. Aberta, não é? Um bonequinho aqui também pensando, junto com um ponto de interrogação. E aí? Qual será o material que está produzindo esse som? Pou! Cabrum! Olha as onomatopeias aí. É, as onomatopeias. Tchim, tchim! Bum! Esse som aqui nós ouvimos semana passada. Era o som de uma bomba, hein? Mas enfim, vamos ver qual será o material que produz o som. O professor Rafael vai colocar agora a venda nos olhos. Vamos tapar os meus olhos. Isso. Para que ele não enxergue aqui o que está à frente. Então, veja só, nós temos aqui um baú. Vou puxar um pouquinho para cá. Vou abrir esse baú. Se eu souber o segredo dele. Olha, o oráculo deixou o baú trancado, minha gente. Como abrir o nosso baú? Vamos em busca de um tutorial. Ah, consegui, foi. Bom, então vou deixar assim. Tem um baú aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha, o professor Rafael está com o olho vendado mesmo. E nós vamos pegar aqui dois objetos para... E eu estou batendo um objeto no outro, ok? Então, vou parar de falar. Você preste bastante atenção no som e nos diga aí quais são os objetos que eu estou utilizando. Tá. Algum... Um metal... Não. Isso é barulho de metal, Prô? Não. O que te faz lembrar? Difícil, não é? Com os olhos vendados? Pois é, complicado. Como se fossem duas pecinhas de quebra... De dominó, batendo. Ah, não, de dominó. E dominó geralmente é feito do quê? Como se fossem duas pecinhas de dominó. Tente identificar o material, Prô. Plástico? Não. Plástico não faz esse barulho. Hum... Eu esqueci a palavra, professora. Eu não vou saber. De onde vem esse material, Prô? Hum... Hum... Olha, eu não vou desvendar o que é. Vou deixar aqui do ladinho. E vou pegar outra coisa para que ele possa responder aí para nós, então. Tá. Vamos lá. Ah... Ah, um papel. Papel, tem certeza? Eu sou péssimo para adivinhar as coisas. Ah... Um plástico? Ah, muito bem, Prô. Um plástico. Eu vou mostrar para você no final, tá bom? Uhum. Então, um plástico, olha só. Vou voltar nesse aqui. Tá. Bom, você já entendeu como vai acontecer, não é? Se você quiser tirar a venda um pouquinho, você pode. Prô? Tá. Quer tirar a venda um pouquinho? Tá bom. Isso. Eu vou te mostrar só o que você acertou, tá? Hum... Olha só. É um plástico. Aqui está envolvendo uma massinha, mas o que eu estou mexendo é o plástico. É o plástico. Então, um barulhinho aí peculiar. Por que eu voltei aqui um pouquinho? Porque, olha, eu preparei uma tabela que nós vamos registrar aqui qual material e se você acertou ou não. Certo. Então, vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, o plástico. Vou dar aqui um exemplo para que os estudantes possam preencher lá depois, tá bom? Então, o primeiro material aí utilizado foi o plástico. Por vezes, vamos utilizar dois materiais. Acertou! Muito bem! Parabéns! Pelo menos! E nós podemos ir fazendo aí, então, completando essa tabela na sala de aula, tá bom? Prô, pode pôr a venda novamente? Vou colocar a venda novamente. Que nós temos aqui muitos materiais legais que a equipe aqui da produção preparou. O oráculo, né? O oráculo. Tivemos algumas outras contribuições também, mas vamos lá. Prô, olha. Eu vou pegar esse material aqui. Deixa eu mostrar para os estudantes em casa. Olha só. O professor Rafael já está vendado. Ok? Já identificaram aí o material que é? Muito bem. Então, ó. Vou até... Papelão? Não é papelão, Prô. Ah, ele não está crocante. Está crocante. Isopor. Isopor. Ah, você acertou. Muito bem. Isopor. Então, aí você já pode marcar o nome do próximo material, isopor, e colocar que ele acertou. Deixa eu marcar mais um. Isopor. Olha só que interessante. Então, nós já ouvimos aí sobre o som e agora nós ouvimos o som e estamos identificando o isopor, o plástico, o professor já identificou. E esse aqui, olha. Quero ver. Esse objeto aqui foi emprestado ali pelo professor Joelson, Prô? Pelo professor Joelson. É. É um chocalho? Isso, mas qual material será? Qual material será? Consegue identificar? Olha só que legal. Bom, me lembra como se fossem vários anéis de latinha. Não. Ah, é quase, Prô. Mas, na verdade, esse objeto aqui, ele é feito de casca. Se o oráculo puder chegar ainda mais próximo, olha só. É casca de uma vargem aí, ó. É uma planta que tem várias vargens. Ele descascou, pegou cada casca, fez o furinho e ela foi secando, enrolou. Parece até madeira hoje, ó. Você pega assim, é bem firme. Parece madeira, mas não é. São cascas das vargens, tá bom? Uhum. Então, esse aqui você errou. Sim. Olha, Prô, tem um outro barulhinho aqui. Não sei se vai ser fácil de identificar, mas vamos ver? Ouvir, melhor dizendo. Vixe. Um elástico? Olha, parabéns, Prô. Você acertou. É o elástico de uma máscara. Gente. Mas, olha, o nosso tempo já está acabando. Um sino. Um sino. Que material é esse? Metal. Não. É um tipo de metal. É um tipo de metal. Parabéns. Nós temos aqui também, olha só, um... Alumínio? Não, não. Uma espécie de alumínio, mas também é uma lata aí, não é? Sim. É uma espécie de chocalho. Nós temos muitos outros materiais com sementes, mas, professor, pode tirar a venda. Porque a aula nossa já chegou ao fim. E nós vamos deixar aí para a galerinha o QR Code para que eles avaliem a nossa aula. Foi muito legal. Olha, você está de parabéns, hein, Prô? Muito obrigado. Acertou aí alguns materiais. Galerinha, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto